Só pertencemos a um lugar. É um lugar onde, pela primeira vez, a Terra absorveu uma gota do nosso sangue. É esse o nosso lugar de pertença. Não posso imaginar Angola sem a presença colonial, sem os efeitos do colonialismo. A escrita, a palavra em si, não consegue dizer a profundidade de tudo quanto nós sentimos quando verbalizamos ou quando dizemos angolanidade. Sentimos sempre angolana, tanto por mim própria como pela reação externa à minha presença neste mundo. Por um lado, eu preciso de reivindicar a minha Portugalidade, não é? De uma forma efetiva, através de um processo de naturalização. De uma forma mais subjetiva, usando filigranas, por exemplo, para dizer que a casa é nossa, não é? E acho que, se calhar, poderei dizer que a minha identidade também está em trânsito. Sempre que eu inicio um diálogo com o outro, Angola é o ponto de partida. Legenda Adriana Zanotto